Um homem preso suspeito de agredir a ex-namorada com facão disse que não se lembra Fred, você tá maluco? Não Ele disse que não se lembra de ter batido nela com facão, de ter atacado a vítima Daniele Menezes precisou passar por cirurgia por causa dos ferimentos Ela segue internada no hospital Põe na tela Gabriel Augusto de Favre, de 26 anos, foi preso em uma clínica psiquiátrica de Maringá a 100 quilômetros de Londrina, no norte do Paraná, em onde aconteceu o crime Na última terça-feira, o rapaz atacou Daniele Menezes, que tem 32 anos, com golpes de facão no rosto e no braço A tentativa de feminicídio foi na porta da casa da vítima, que é a digital influencer Ele perseguiu a vítima em todos os lugares que ela passou na cidade porque antes de chegar em casa ela passou numa loja, no centro então ele perseguiu e chegou a abordá-la ali na frente da residência Segundo a mãe de Daniele, a filha e o rapaz se conheceram há cerca de oito meses e ele estaria tentando forçar um relacionamento Além disso, seria extremamente ciumento Gabriel já teria tido atitudes violentas contra a mulher há duas semanas Ele foi para a Goiânia, quebrou o telefone dela por ciúmes tentou matar ela, grudou no pescoço dela para estrangular, ela ficou sem ar O advogado que faz a defesa do jovem alegou que ele sofre de problemas psiquiátricos Pelas condições mentais dele, ele não pode ficar sem tratamento tem que ficar internado em tratamento, em clínica especializada e penal É essa a tese da defesa De acordo com a polícia civil, Gabriel foi investigado por violência doméstica contra duas outras vítimas na cidade onde mora, em Apucarana Elas chegaram a entrar com medida protetiva, que atualmente estão revogadas pela justiça A delegada deverá pedir a prisão preventiva dele, que é por tempo indeterminado, no final do inquérito O que foi nos repassado é que os advogados iriam entrar com incidente no Poder Judiciário para comprovar esse estado psiquiátrico dele e tentar uma internação Mas isso é algo que tem que ser comprovado e determinado pelo Poder Judiciário